Mas digo somente no dia 8 de outubro, Sr. Presidente, e já concluo, pois no dia seguinte à aprovação na Câmara, ou seja, 30 de setembro, o Senado Federal recebeu a autorização e, no mesmo dia, procedeu em plenário à leitura do comunicado da Câmara. No mesmo dia, elegeu por voto secreto e chapa única a Comissão Especial que iria deliberar sobre o tema e, em seguida, a instituiu. Essa mesma comissão, composta por 21 senadores e respectivos suplentes, se reuniu ainda no mesmo dia 30, escolheu o Sr. Presidente e o relator e, de imediato, aprovou, no mesmo dia 30, a admissibilidade para instaurar o processo. Um dia depois, em 1 de outubro, o parecer da Comissão em regime de urgência e em sessão extraordinária do Senado foi aprovado em plenário por votação simbólica, sem discussão, encaminhamentos e nem questões de ordem. No dia seguinte, em 2 de outubro, às 10 horas e 20 minutos, foi entregue a comunicação oficial do afastamento do chefe do exército pelo primeiro secretário do Senado Federal, onde se daria o julgamento em até 180 dias. Mas nem metade desse prazo foi necessário. Já suspenso o titular do exercício da Presidência da República, o ritmo apressado do processo arrefeceu-se, um pouco, no Senado Federal. Ainda assim, o trâmite não chegou a três meses. Em 29 de dezembro, mesmo com a renúncia do Presidente da República, o julgamento foi adiante e caçaram seus direitos políticos por oito anos. Já em 2015, Sr. Presidente, o atual pedido de impeachment foi inicialmente apresentado à Câmara numa primeira versão, posteriormente aditada, também no dia 1º de setembro. Não por obra do acaso. Tenham certeza disso. A mesma data de 1992. Portanto, se os mesmos critérios, os mesmos prazos e, principalmente, se as mesmas disposições políticas de outrora tivessem sido adotadas agora e com a eventual aprovação na Câmara dos Deputados, a Presidente da República hoje, imaginem, já estaria afastada há 75 dias. Estaria ainda apenas 14 dias do julgamento final no Senado Federal. Sr. Presidente, nesses 23 anos, a Constituição Federal de 88 continua em vigor. A Lei nº 1079, de 1950, continua a mesma. O regimento interno da Câmara não se alterou quanto aos dispositivos correspondentes, mas os principais personagens não são mais os mesmos. Repito o que escrevi. O tempo é outro, Sr. Presidente. É claro que tanto a Constituição como a Lei do Impeachment e os regimentos das Casas do Congresso podem ser alterados. Para tanto, duas condições são necessárias. Uma, que sejam efetuadas pelo Parlamento, que sejam efetuadas pelo Parlamento a quem cabe legislar e que as modificações ocorram em períodos de estabilidade política e institucional. Como bem asseverou no último domingo o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe, o próprio Judiciário deve ser comedido. Para ele, o Judiciário só pode se manifestar, mesmo que provocado, naquilo que for de índole constitucional e não de processo legislativo, de aspectos que estão reservados à lei ordinária ou aos regimentos internos dos órgãos. Em suma, se o Supremo Tribunal Federal voltar a deliberar sobre o tema de modo diverso do que foi fixado em 1992, será o terceiro entendimento distinto em cerca de 30 anos de vigência da Carta Constitucional. Por tudo isso, Sr. Presidente, a essa altura, com um processo de impeachment já em curso, não há como vislumbrarmos novas regras, novas interpretações à luz de uma base jurídica pacificada e que não se alterou. Isso, sim, seria uma decisão à histórica. Isso, sim, seria, ao mesmo tempo, um golpe, no passado e no presente. O fato, Sr. Presidente, é que, entre tantas leituras e releituras, entre tantos fatos e versões, seria até passível de se questionar, diante de novas regras que querem impor, a possibilidade de um direito readquirido. Ou seja, não seria o caso de se rever aquela decisão de 1992 e reconhecer, pelos novos fatos, pelas novas interpretações e pelo novo rito processual, um vício de origem naquele processo de 1992? Ou, para usar a expressão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, ao se referir ao uso de fatos de um mandato anterior como justificativas para o impeachment, não teria sido, então, uma pedalada constitucional? Obrigado. Obrigado.